De um lado da arena temos o maior guerreiro de todos os tempos Cuja pele nunca foi cortada Honda Kakadatsu E em contrapartida com apenas 15 anos de idade Representando a família Shouzokabe Musashi Miyamoto Eu já tinha 3 anos de idade Eu não falava em nenhum da hora Era filho de um espadashi Mas não tinha talento pra nada Eu não te encontro Encontramos um cada vez em ter composão A primeira vez que eu me levantei do chão Foi pra pegar a espada na minha mão É a primeira palavra Qual a lâmina fiada Foi katana Foi katana Eu já não quero braço, meu papo é brincadeira O sangue que pegou no rosto, não deu medo, só certeza É do que desde aquele dia Eu carreguei uma espada durante cada momento da minha infância inteira Era 11 anos, superei o meu pai Saí procurando um espadashi incapaz Encontrei, então me entendi As cartas nós larguei Tem um sonho que é bom Com uma espada cheia e vou A lâmina que é Pra onde eu vou Sem um rival a altura A espada é enferruz e rei Muito pior que a morte é viver Sem sonho ou razão por não Com uma espada cheia e vou A lâmina que é Pra onde eu vou Eu só quero lugar por não Com frutos e seja dignos Com fonte de espada cheia Os asce minha moto Governante do Japão Criou uma competição Pra saber qual é o maior guerreiro daqui E não, não é por obrigação E sim pela convicção De encontrar alguém mais forte Por isso estamos aqui Eu tô na primeira luta Mas tô com preguiça Então tira o cochilo Conta com o homem Que nunca foi cortado Dizem que sua pele é indiscutível Indiscutível É o duvido de rir Eu tô nem ferro Já do réu, nem Isso pode ser arrogante Mas relaxa com espada de madeira É o suficiente Não sabe se é isso Eu consigo desviar Isso tá muito mais difícil Que eu podia imaginar Reverente Você é incrível Mas sua pele é indiscutível Porque a espada de madeira Acabou de importar Calado, limitado Tô sentindo algo errado Eu te aberturro, penso Sem saber o que vai acontecer Essa é a sensação Sentir medo numa luta Mas deixa eu desligar Com as espadas eu saco O movimento faz Agora que não tá fácil Vamos ver quem dura mais Eu invalei por mais alta Cadastro seu sogrado Se uma espada não funcionar Vai, então pode mandar mais Enfim, eu te quero te dar um aviso Sua guarda está perto O poder é matá-lo Isso não é mais espada de madeira Então eu sugiro que tome cuidado Meu corpo não quer aguentar Com esse buraco morrerá Garoto, desista Não quero te matar Tempo, sei que você vai me solverá Isso é palhaçada Acha que eu vou correr Só porque eu posso morrer Musashi não, sou o caminho Mais longo pra crescer Eu escolho a rota mais curta Para alcançar a vitória De vencer, não vou me tornar Uma espada cheia da história Uma espada cheia de voo A lâmina que é Pra onde eu vou Sem o rival, a altura, a espada e a espada Muito pior que a morte é viver Sem sonho ou razão por não Uma espada cheia de voo A lâmina que é Pra onde eu vou Eu só quero lutar tudo, ok Um fruto que seja digno Eu digo espada, sim Musashi Miyamoto O golpe final, a espada na mão A luta se aproxima da conclusão Era pra eu morrer Porque deixa então Eu quis apostar na próxima geração E o vencedor é É Musashi Miyamoto Obrigado Obrigado Obrigado